A delegacia, coloca aqui o flagrante Sérgio Costa. Olha aí, olha aí, olha aí. A cena que mostra a audácia dos bandidos. Ontem a polícia prendeu um jovem, 20 anos, acusado de assaltar um posto de combustível. Aí na delegacia, quando o policial militar tava dando entrevista, o cara tentou fugir, meu irmão. Se liga aí, coloca aí, coloca aí. A gente, quando estamos trabalhando, sempre atento, observando o movimento. Segura, 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 segura. Você entendeu? Aí, mas ficou um pouco assim, escuro, turma. O policial tava dando e falando exatamente, a gente foi atento, dando entrevista, a repórter Sérgio Costa, a gente estava atento, e no atento, quando ele observou de frente a frente com o Sérgio, o cara já tava pulando, algemado. Ele segurou o cara pela perna, olha só, olha só, pela perna. Olha só que exclusividade. Olha o flagrante. Quase que o cara foge. Quase que o cara foge, algemado, meu. Pulando, olha, olha, olha só. Meu amigo, que rapidez. Parabéns, policial, duas vezes. Parabéns ao policial, duas vezes. Parabéns. Agora você vai ver. Agora você vai ver a matéria. Aí a gente deu só um tapa. Um tapa. Um tapa de luva. Tapa de luva ainda é vivo. É tapa de luva ainda é vivo. É? Tapa de luva. É? Tapa de luva. Um abraço pra tu. É? E foi? Um abraço pra tu. Tapa de luva. Vamos dar só um tapa. Aí foi só um tapa. Agora vou uma matéria completa pra você. Olha o cara. Parece Agnaldo Timóteo, meu irmão. Não é não, Jota Rodrigues? Olha só, meu irmão. Coloca numa matéria completa. Este homem é um sujeito perigoso. Eu percebi isso logo quando cheguei na delegacia de plantão da Zona Sul, na noite desta terça-feira. Antes de gravarmos, ele já foi logo avisando, dizendo a seguinte frase. Não venha me malhar, porque eu não sou comédia, eu sou bandido. Se ligue. O cabra em questão é Vanderson de Souza, de 20 anos. Ele foi preso na Avenida 2, no bairro do Alicrim, depois de assaltar um posto de combustível, usando esta arma. Vanderson não estava sozinho. Um comparsa o acompanhava. Mas conseguiu fugir no momento da ação desses policiais do primeiro batalhão. Ex-presidiário, cara amarrada, tom ameaçador, a todo momento ele respondeu as minhas perguntas com a camisa no rosto. Você assume ter praticado o assalto, Anderson? É, rapaz. Eu fui lá na hora lá, estava desesperado lá e aconteceu lá. Chegou a cometer, chegou a efetuar o assalto. Aconteceu, né, meu irmão? Aconteceu. As polícias apareciam aí. Ainda estão dizendo aí que eu atirei neles aí, né? A bala está defragada aí. Aí eles vão ver aí, né? Aconteceu, Anderson? Não sei não. Esta vez em que a bala está defragada aí, aconteceu, né? Aconteceu, não saiu, né? Você estava acompanhado de outra pessoa, não estava, Anderson? Estava, estava. Eu não sei para onde ele foi, não. Eu não sei parar dele, não. Eu só sei do meu que eu estou aqui, amor. O soldado Gonçalves era o comandante da guarnição no plantão desta terça. Prestem bem atenção a ele. O experiente policial começa a conversar comigo sobre a prisão do sujeito, quando, em um dado momento, o inesperado acontece. A gente, quando estamos trabalhando, sempre atento, observando o movimento. Segura, 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 segura. Veja agora em câmera lenta que o soldado para subitamente de falar e faz uma cara de espanto e segue em direção ao portão da delegacia. Era Vanderson que se soltou da algema e tentou fugir. O suspeito fica a uma perna da liberdade, mas o policial agarra a última chance de Vanderson. Segura, 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 segura. Ele tirou a algema que estava presa justamente a uns bancos aqui, uns bancos de sentar, e tentou pular esse portão aqui da delegacia de plantão da Zona Sul de Natal. Tentou escapar. Ele agora vai para essa cela, vai para essa parte aqui da cela da plantão Zona Sul. O soldado Gonçalves, de forma muito habilidosa, conseguiu segurar o rapaz aqui pelas pernas. Já estava saindo aqui pelo portão. Gonçalves, no meio da conversa com a gente, aconteceu essa situação? Rapaz, que coisa, né? Pois é, é aquilo que eu digo. Como eu estava dizendo um pouquinho antes. Tem que estar sempre atento. A ocorrência, ela é imprevisível. Não importa onde é que a gente esteja, ela está para acontecer a qualquer momento e a gente tem que estar atento. Cansou um pouquinho, não foi, Gonçalves? Pela segunda vez. Está preparado? Tá, assim, dá para o gasto. Pois é, o homem que chegou intimidando a reportagem, avisando para não ser malhado, acabou dando uma boa razão para o comentário de milhares de telespectadores. Me desculpe, Wanderson. Talvez você não seja, mas fez esta noite um belo papel de comédia. Segura, 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 segura. Eu queria ver de novo. Gonçalves, parabéns, boy. Parabéns, você é o cara que veste a parda e honra, tá? Veste, honra e sempre atento. É igual, me repito, é igual agora. Igual o escoteiro, como é? Sempre alerta. Coloca de novo, coloca. Parecia um gato mesmo, Gonçalves, para pegar o cara. Olha, vai Gonçalves, vai Gonçalves, está dando entrevista, Sérgio, arregala os olhos. E agora? Ó! Segura, 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 segura. Ó, massa, cara. Pô, parabéns mesmo. Parabéns. Deu o voo de início, Gonçalves. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, pessoal do estúdio. Bora, bora. Aplausos, aplausos para Gonçalves. Aplausos para Gonçalves. Para, bora. De novo, só de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Segurou, 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 segurou. Show de bola, show de bola. Agora vamos reproduzir essa cena. Vem cá, Mar. Vem aqui, Mar. Você é o ladrão. Vem. É. Em homenagem a Tonho Silveira, os aplausos de hoje vai para Gonçalves. Deus é bom. Ô, Marcos, vou. Marcos da roda. Aí você pula, eu vou segurar a sua perna. Dá um pulo, legal. É, legal, é para cima de mim não, filho da mãe. Nego, mas fuleiro. Fiz fuleiro. Ai, meu Deus do céu. Ó. Acho que está mais do que comprovado.